Música De Simpila concorda a tua Presidenta da República, a lo viagem, la reautorização, o seu Parlamento Nacional. Diretora Executiva, Programa de Monitorização do Sistema Juridicial, Casi Simpi, Ana Paula Marçal Rattetem, Banjira Presidente da República, Duzer Amozorta, atuval o viagem, em Banação Selu, precisa autorização, o seu Parlamento Nacional, onde ele abalha o seu abuso do poder. Durante o Presidente da República, a autorização não havia contras, não é, lógico, carrega e da rua, carrega. Mãe Bê, o que é a favor, deixe-me levar, também, dali-lhe, 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 E a nossa nação é um lado que considera o mundo internacional. Também é uma forma de convite, é uma cara que está lá, e isso é mais inédito.